Provai e Vede História de hoje O poder de uma comunidade Irmãos, eu percebo que a igreja está estagnada Espiritualmente Ano passado nós só batizamos uma pessoa Se pretendemos realizar o evangelismo na nossa igreja É necessário desenvolvermos uma espiritualidade particular com nosso Deus Cada um precisa buscar um revamento e uma reforma na sua vida e na sua família Eu quero arrancar um compromisso de vocês Para vivermos o verdadeiro discipulado na nossa igreja Quantos estão dispostos a se comprometer em viver esse discipulado individualmente Em suas casas e com sua família Levante a mão Amém Amém Louvado seja Deus Os membros planejavam realizar um evangelismo significativo na cidade Porém, suspeitavam que havia algo de errado com o telhado da igreja Chamaram então o engenheiro da associação Para fazer uma avaliação geral da estrutura do prédio Olha pastor, a viga central do telhado está comprometida Não sei como que isso não caiu ainda Infelizmente, vou ter que expedir um laudo aqui Eu vou interditar a igreja E vocês têm até duas horas para tirar No mesmo dia, os membros da igreja foram convocados para uma reunião extraordinária Numa pequena sala nos fundos da igreja Eu tenho uma notícia muito ruim para dar para vocês O que nós temíamos aconteceu O engenheiro da associação esteve aqui hoje E ele constatou que o telhado da igreja está totalmente comprometido E não caiu sobre a nossa cabeça pela misericórdia divina E a igreja, nossa igreja está interditada Nós não temos mais igreja para reunir E o nosso desafio agora, irmãos É encontrarmos um novo local de adoração ao nosso Deus Pastor, como vamos fazer o evangelismo? Irmã, o Senhor já ouviu a nossa oração E já nos concedeu um local Nosso evangelismo será realizado no centro comunitário aqui de nossa comunidade E como vai ficar a situação da reforma da igreja? Biblicamente, há um só caminho A adoração através das ofertas contínuas e proporcionais às bênçãos de Deus A missão continua Aqui em Nova Alegria, mas também ao redor do mundo Hoje a nossa igreja só tem quatro pactuantes E eu gostaria de desafiar toda a igreja a se tornar pactuante Mas quero primeiramente começar por vocês que são líderes Os irmãos responderam de forma positiva ao apelo do pastor E o resultado foi surpreendente Muitos passaram a ter mais comunhão com Deus E a fidelidade aumentou significativamente A igreja que aspirava a realizar o evangelismo Depois de muita oração Conseguiu realizá-lo em um centro comunitário Cedido pela prefeitura Como resultado desse trabalho Doze pessoas foram batizadas E muitos se interessaram em estudar a Bíblia mais profundamente Acreditando na mudança de postura da igreja A liderança iniciou a reforma do templo Com apenas cinco mil reais em caixa Através do pacto de amor A obra avançou A administração do campo Fez uma doação da estrutura metálica do novo telhado Através de ofertas locais não direcionadas Foram construídas novas salas para as crianças Novos banheiros Novo batistério E uma nova fachada A visão missionária da igreja de Nova Alegria Foi ampliada E como resultado Mais vinte e duas pessoas foram batizadas em 2014 Uma nova igreja foi estabelecida Com a implantação da classe bíblica E o apoio da equipe de Calebes Houve também Uma revitalização nos pequenos grupos Em 2015 A igreja seguiu desfrutando Desta atmosfera espiritual E mais dezesseis pessoas foram batizadas A reforma da igreja continua Os membros acreditam que Deus tenha realizado Uma linda reforma E um grande reavivamento também em suas vidas E desejam fazer discípulos Através de comunhão Relacionamento E missão Provai e vede Em reconhecimento E gratidão a Cristo Por tudo o que Ele é Entregamos os nossos dízimos e ofertas Como parte da nossa adoração Agradecemos os nossos dízimos e ofertas O que Ele é E a primeira vez Agradece a todos os seus dízimos e ofertas Agradece a todos os seus dízimos e de todos os seus dízimos e de todos os seus dízimos e docentes